Ok, ok, atualização na treta entre Conor McGregor e Dustin Poirier que se enfrentam pela terceira vez no dia 10 de julho. Lembram que o diamante chamou o irlandês publicamente de caloteiro porque esse havia prometido uma doação de 500 mil dólares pra sua fundação? Pois bem, ontem McGregor finalmente doou a quantia, mas pra outra instituição de caridade baseada em Lafayette, Louisiana, cidade do Poirier. Foi pro clube de meninos e meninas de Acadiana, que também ajuda no desenvolvimento de jovens em situação de risco. Claro, não deixa de ser uma forma de sair por cima e dizer através de uma ação, caloteiro é o cacete, só não concordei com o plano de vocês pra gastar o dinheiro. Tem a rixinha, o duelo de egos, mas felizmente no final das contas o cara cumpriu a palavra e a grana foi pra quem mais precisava de apoio. Na verdade, pensando bem, teve outra do notório, que passou a semana inteira projetando o futuro daqui a pelo menos duas rodadas. Claro, é altamente desaconselhável subestimar o olhar através de um cara que acabou de te nocautear no início do segundo round. Mas até pra espetar o Poirier que mordeu a isca, diga-se de passagem, foi exatamente isso que o McGregor fez. Primeiro, como disse, a projeção, abre aspas, pessoal, sou um bloco de concreto com 77kg, me dê até o final do ano na categoria até 70, vou pegar o cinturão e subir de novo. Depois foi ainda mais específico sobre o objetivo final, abre aspas, o Usman tá me copiando até nos golpes agora, vou lutar com esse cara em algum ponto? Acho que sim, ele não vai copiar as minhas palavras e os meus golpes sem apanhar por isso, gosto de 77kg, será meu em breve. Poirier então se meteu com um, então vamos lutar com 77kg, 3 lutas em 3 pesos diferentes. E o Usman pra finalizar rebateu, abre aspas, quando eu toco as pessoas com 77kg elas desligam, não desligam mais pra você nem com 70kg, eu finalizo lutas, você é finalizado. Em primeiro lugar, discordo completamente dessa noção que o McGregor é um meio médio natural, um bloco de concreto ou qualquer coisa do tipo. O McGregor é um ectomorfo de menos de 1,75m de altura, o peso dele em off nem passa de 80kg, não sei quem tá mentindo pra ele. O McGregor não é nem um peso leve grande, é um peso leve médio, de pequeno pra médio, o Magidal era um peso leve grande. Aí você olha a diferença de tamanho do Magidal pro Poirier, que é um cara do mesmo top do McGregor e ainda por cima entende como o Usman dominou fisicamente o Magidal duas vezes. Sem contar que McGregor até hoje jamais enfrentou um meio médio legítimo, todas as suas lutas com 77kg foram contra pesos leves. Ele pode até legitimamente achar a categoria mais confortável, por não precisar desidratar, fazer dieta ou tanto cardio. Mas isso também não significa que a sua melhor performance seria por lá, até porque McGregor estaria em desvantagem física contra virtualmente qualquer top. E não, o Nate Diaz não é top dessa categoria, aliás, com 77kg ele tá 4-4 e considere que duas dessas vitórias foram sobre Conor McGregor e Anthony Pett, também pesos leves. A luta contra o Leon Edwards, número 3 do ranking dos meio médios, é só porque ele tem nome e atrai público. Com tudo isso dito, o McGregor tem de fato uma trajetória expansionista, ele nunca para pra defender um cinturão, tá sempre atrás de desafios maiores. Venceu José Aldo, foi para Rafael dos Anjos na categoria de cima, depois conquistou o cinturão dos leves contra Edd Alvarez e foi imediatamente pegar o Floyd Mayweather no boxe. Então, se ele bate o Dustin Poirier na trilogia e depois ainda o vencedor de Charles Dubronx vs Michael Chandler, e claro, esses são dois grandissíssimos seis, a história do cara sugere que um desafio ao campeão dos meio médios é algo até lógico. Considerem ainda que a chance dele vencer o Kamaru Usman no MMA é sim consideravelmente maior do que a chance que ele tinha de vencer o Floyd Mayweather no boxe. Mas aí é que tá o X da questão, uma coisa é você topar uma derrota certa por 80 milhões de dólares, outra coisa é você topar uma derrota provável por um pagamento comum. E digo comum porque não acho que McGregorin embolsaria muito mais pra pegar o Kamaru Usman com 77kg do que pra defender o cinturão dos leves contra um Justin Gate da vida, por exemplo. Sim, posso estar enganado porque o Usman cresceu bastante depois da rivalidade com o Majidal, mas ainda assim não acho que a diferença é gritante. O meu ponto aqui é que o Majidal era a luta mais rentável pro McGregorin em pelo menos duas oportunidades no passado recente. E mesmo assim, com Jesus das ruas chamando o irlandês publicamente de pouco másculo, ele simplesmente não quis, sequer respondeu. É verdade, não havia cinturão linear em jogo, mas havia um pagamento até maior contra um ex-peso leve, que diga-se de passagem foi fisicamente dominado por Kamaru Usman duas vezes. Então duvido muito, mas muito, que mesmo que as estrelas se alinhem e McGregor volte a ser o campeão dos leves, ele dê agora, a essa altura do campeonato, com fortuna conquistada, sentado em uma centena de milhões de euros, ele dê esse passo adiante. Adoraria ver essa luta, claro, e acredito que o competidor dentro dele sonha em voltar a ser champ champ. Mas sigo acreditando que essa é mais uma ventania de língua, daquelas tipo, vou lutar com Pacquiao em Abu Dhabi, estou aposentado, e a terceira luta com Dustin Poirier está cancelada. Só acredito vendo. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham sobre Conor McGregor e Kamaru Usman em rota de colisão? Vocês botariam uma grana que esses dois um dia estarão dentro do mesmo cage, ou estão céticos como eu? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Estamos no finalzinho de abril, então, se você virar membro do canal, você está concorrendo a sete camisas como essa, né? Se você... como essa não, de qualquer modelo do 6 round, se você virar membro nos próximos dias. Se ainda pega a minha aula sobre comunicação, o conteúdo exclusivo para os membros agora do final de abril, que vai ao ar nos próximos dias, e claro, ajuda o nosso canal a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que a resenha ontem à noite não foi ao ar, porque teve alguns problemas técnicos no canal, e foi ao ar hoje de manhã. Então, é só clicar no link aqui do lado que você vai conferir a banana que Israel Adesanya mandou para Robert Wittaker. Bypassou o cara. Clica aqui que está bem legal o papo também. Beleza? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. E aí E aí